Fico com água na boca que delícia Eu tenho esse meu dedo, ela passa a ser dela A bolsa da unibicó, ela passa a ir volando até o chão Ela vem com um bar de vermelho, fico com água na boca que delícia Eu tenho esse meu dedo, ela passa a ser dela A bolsa da unibicó, ela passa a ir volando até o chão Ela só fez a sensação, só tem a lugar muito bom Eu tenho um bar de locado, daí eu sabia que nem deixava o nome Foi aonde eu percebi, e ela tava me reuniando Mas tava de linha, de linha vermelha Quando eu tinha me chamando, baradeira pegando Quis amarrar no vazio, que a voz é uma guia e onda Tá solteira, como é do milho, que eu não acho que vai ser dia em um É vontade até só, quando eu posso volar, te dá um tidinho Tua saia de alemão, tá fora de zulek, pica mais cedo Foi o que está no banheiro, um bar de funk De cancinha vermelha, ela vem com um bar de vermelho, fico com água na boca Que delícia, meu Deus que o meu dedo, ela passa a ser dela A bolsa da unibicó, ela pensa a ir volando até o chão